Música O procurador da Alerj, Rodrigo Lopes Lourenço, foi homenageado no plenário da Assembleia Legislativa com a medalha Tiradentes, a honraria mais importante da casa. Rodrigo Lopes está no cargo há 30 anos. Formado pela Escola de Direito da UERJ em 1991, ingressou na Procuradoria da Alerj no ano seguinte por concurso público. Em três décadas de atuação, esteve presente em momentos importantes do Legislativo Fluminense. Rodrigo é múltiplo, ele é especialista em direito constitucional, direito tributário, direito orçamentário e direito administrativo. E também nos assessorou na CPI dos royalties e participações especiais. Então, essa homenagem é justíssima. Ele realmente tem uma folha de serviço prestada à sociedade fluminense. O plenário ficou lotado para a cerimônia. Parlamentares e membros do Judiciário participaram da homenagem. Especialista em direito constitucional, Rodrigo Lopes também é professor. Com experiência em cursos de direito e na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge. O Rodrigo é essa pessoa sensível, essa pessoa que tem um caminhar muito bonito. É um homem extremamente inteligente. É um homem que dá prazer de se conviver com ele. Por tudo aquilo de bom que ele traz, pelo seu conhecimento, pela sua forma de ser, pela sua disponibilidade. Então, eu estou muito feliz de participar dessa homenagem a ele, podendo ressaltar todos esses predicados e dizer que a nossa amizade é resultante também de um conhecimento através do Poder Judiciário. O autor da homenagem foi o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que ressaltou as contribuições do procurador para a Assembleia e para o Estado do Rio. Foi marcante essa solenidade emocionante, muito, muito justa, né? Porque quem merece, quem já fez muito pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, o doutor Rodrigo Lopes é um amigo querido, um companheiro. É o melhor advogado constitucionalista que eu conheço. Eu conheço alguns e respeito muito outros nomes, mas ele é fantástico. Para mim é uma honra esse momento, é emocionante agradecer os amigos aqui, muitos amigos e amigas ao doutor Rodrigo. Eu quero dizer que a crença que eu tenho naquilo que eu reafirmo, que é necessário defender a separação de poderes, é necessário defender a federação. Há um erro em quem pensa que esses dois não são os dois pilares que defendem a democracia, porque são eles que asseguram a democracia, são eles que os ditadores querem derrubar em primeiro lugar, sem exceção na história. Ao longo desses 30 anos foi exatamente esse o norte. Eu acho que isso não... O momento são todos, esse aqui é um momento muito, muito especial de reconhecimento, de fechamento dessa primeira etapa. E aí